Primeiro pênalti na decisão, Chapecoense atlético nos pênaltis, Ricardo Oliveira, Jandrei, pegou! Foi assim, Wellington Paulista, ele vai pra bola, Vitor do gol, gol da Chapecoense! Wellington Paulista faz uma zero pra Chape. O gol de Jandrei, parte pra bola do ângulo do Atlético! Um a um nos pênaltis. Fatorizou, parte pra bola Luiz Antônio, o Vitor tá lá, vai Luiz Antônio, gol, gol da Chapecoense! Dois a um nos pênaltis. Vai pra bola o capitão do Atlético, vai Leonardo Silva, gol, gol do Galo! Dois a dois, Nadson vai pra cobrança, no gol Vitor, lá vai o Nadson, gol, gol da Chapecoense! Três a dois nos pênaltis, vai pra bola, Jandrei no gol, Roger esita, vem o Roger, errou miseravelmente! Vai pra bola, é pro mais esquerdo, Vitor vai pra bola, Vitor pegou! Pra salvar o Atlético! E seguir ainda com esperança de classificar o... Autorizado do Equatoriano, vai Casares, gol! Igualando, três a três. Rafael Tielli posicionado, Vitor no gol, vai o Rafael, Vitor, gol!